Fala minha galera, passando aqui rapidinho pra avisar que vai rolar um duelo de streamers onde vai ser enfrentado aí time 15 contra time Tarkash. Serão 8 pessoas sorteadas, 4 pra cada time pra jogar com a gente aí e pra participar, pra ser uma pessoa legível é muito simples. Basta ter 3 históricos de compra de Gifts Cards através da Bonox ou você já compra esses 3 Gifts Cards agora pra quem não tem histórico nenhum aí e já vai estar legível pra participar. Até o dia 15 de abril vai ser válido aí essas compras pra participar do sorteio. Dia 16 vai rolar o sorteio e vai estar rolando lá na Twitch, na minha live, no DutraCast, dia 24 de abril. Vejo vocês lá nesse duelo pra assistir, pra participar. E lembrando que se você quiser comprar na Bonox, use o cupom 15 para poder obter um desconto, beleza? Isto é Bonox, o seu site de Gifts Cards. Vamos para o vídeo. Tá, esse é o last pick aqui, vamos sentindo, né? Deixa eu ver um outro boneco também que tá forte e eu não tô jogando, né, mano? Talvez é Vai, viu, mano? Só que eu ia ter que aprender ela, velho. Nunca joguei de Vai. Xin Zhao nós fizemos hoje, né? Deu pra ver que eu consigo jogar bem. Ó, contra Fiddle. Contra Fiddle acho que eu vou pegar Gragas, hein, mano? Pô, vou pegar água lá agora, viu, galera? Pra não enrolar nem nada. Aumentar o somzinho. Quiser dançar aí, né, com o seu melhor emoji, já volto. Só pegar água rapidão. Caramba, muito rápido. Bora, galera. Obrigado, viu, Reip? Valeu pelos dois meses de sub, pai. Ahn... Vou fazer Smart Verde mesmo. Kenzie, mas você fuma um, né? Qual foi? Kenzie, minha namorada falou que te ama. É nóis, valeu pelo carinho. Ô, louco, galera. Olha lá, ó. Tem um plano, mano. Tem um plano. Mas eu não vou falar ele ainda, não. Pô, os caras já sabem que é eu, né, mano? Porra. Mano, é Fiddle Lane? Quê? Fiddle Top? Foda. Nossa, o foda é que se eu gankar cedo contra... Gankar cedo contra o Zed, ele vai roubar a minha jogo inteira, velho. O boneco dele é muito bom pra roubar, velho. Putz. Olha isso, o Zed já terminou o clear dele, velho. Ainda vai pegar uma kill de graça lá em cima. Hum, mas a kill pra Catarina não vale. Pô, a Catarina não deu base, mano? Não, né? Ela parou o B dele pra fazer isso, safado. Hum, mas vambora. Fiddle Magrin, coitado. Tentando não morrer ali. Poucas ideias, galera. Tá ligado, velho? Dá brecha não, mano. Só mata, Lolo. Poderia invadir o cara, mas se eu tiver galinha, tá suave. Vamos ver. Nice. É sério que ele não vai matar? Mano, por que o Afelius não matou? Uai, mano, não era pra o Afelius ter matado o cara ali, não, mano? Pô, eu tô doido, galera. Não dava pra ele dar mais um ataque no cara, mano? Tipo, não dava? Ah, aquele filho dele tem que morrer, velho. Não tem estranho. Não tem estranho. Toma. Boa, Vorizão. Esse Vorizão é brabo, mano. Dá pra gente acreditar nele. Vou até guardar pra ele aqui, que ele é parceiro. Ele cai esse zinho, né, galera? Nice, mano. Conseguindo matar um ainda. Muito bom, velho. Nice, Arizinha. Cremoso. Vambora. One more time. Bora, Arizinha. Mais um. Só não morre, né, mano? Sai vivo, God. Uh, morreu. Boa tarde, Kezil. Tá caroto pro vôlei mesmo e poucas. Fala que você tem flash. Obrigado, garoto. Você é um bom garoto. Bau, 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 bau. Alguém vai morrer, mano. Todo mundo, né? Talvez eu sair? Ah, o barril pra trás me matou. Deu range. Peraí, peraí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. E aí, colhedor? Protobelt era bom, hein, mano? Colhedor é mais, mano. Pra dar aí, cara. Tá, tô forte agora, mano. Colhedor, né, galera? Obrigado pelos dois meses com nós, viu, fião? Mano, tem uma catarina no bonde. Vou ter que ir lá? Caralho, chegou o bonde. Ai, me come não, rapaz. Nossa, Zedão, você vai ficar fodido, hein, velho. Isso aqui foi colhedor de if, tá? Bastante stack na colheita também, né, mano? Eu vou dar muito dano, assim, pra finalizar no R. Muito dano mesmo. Meu objetivo aqui é parar a catarina, mano. Por mim, eu dai varia aqui, mano. Mas depois daquela hora que a Félix jogou estranho... Tô com receio de fazer playbot. Vou morrer aqui, vocês estão ligados, né? Falei. Peraí, eu peguei o Blue e não vou morrer por causa da cura do meu boneco? E o Fiddle ficou fodido? Pode crer. É que o Fiddle não tá buildando o dano, tá ligado? Senão eu teria morrido, velho. Mano, essa música, ela é muita época da escola, mano. Olha. É o ensino médio. Primeira vez no ensino médio, tá ligado? Cuidado, cuidado. Vamos jogar clean, vai ter arauto daqui a pouco. Ih, o Zedão limpou minha jungle, né? Por isso que ele não apareceu naquela hora. Limpou tudo. O Zedão limpou minha jungle, né? Que benção, hein, galera? Essa Katarina tá tiltada comigo já, certeza, velho. Que benção. Mano, é só barril usado, mano. Tá maluco, fi. Peraí. Ganhou o game passado. Tamo ganhando tudo, Tião. O game passado e esse agora. Saiu a zica. Tá saindo, mano. Aos poucos, né? Partiu o foot. Bora. Futebolzinho era bravo, hein? Vai, 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 mano. Vai pra onde, velho? Pra casa. Cogão, tá batendo, hein, mano. Tá dando dano, velho. Tá. Quase que eu trollei ali. Obrigado. Valeu pelos 11 meses de sub, viu, mano? Vou inventar moda, viu, galera? Nossa, toma esse barrigão, então. Será que é GG, velho? Mano, acho que é GG, velho. Bota fé. Leva logo pro Aralto não perder HP. Mano, ganhamos. Bate na outra. Esse o Aralto já levou. Bora, seja sábio. Oh, guys! Ganhamos, velho. 19 minutos. Coisa linda, mano. Pô, nicezinho, hein, mano? Saideirinha aí, show de bola, mano. Espaka, eu subi de ela aqui. Deixa eu ver. Bom, 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 bom. Honrar isso aqui. Bora. Então toma. Diamond de 1, mano. Tá. Bora subir essa conta. Olha, eu ganhei 32 PDL. Essa conta ganha muito ponto, tá ligado, velho? É isso. Aí, lá, o outro. Tchau, tá ligado. Tchau, tchau. Tchau.